Eu tenho um contrato, como eu disse, sempre fui feliz aqui dentro E as conversas estão acontecendo a todo momento Mas sem dúvida nenhuma, cara, eu tô com a cabeça mais tranquila possível Até porque eu tô num lugar onde as pessoas me recebem muito bem e cuidam de mim Então, dessa vez eu tô vestido tranquilo, com a cabeça bem serena Eu tô, cada dia que passa, trabalhando mais forte Porque eu tenho um objetivo para ser alcançado Que é continuar mantendo dentro da lista de convocação para a seleção brasileira E tem que estar tendo bons níveis de atuações Então, mais uma vez, um time aguerrido do Atlético-Pranesco A segunda vitória e o caminho a ser seguida é esse